Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos o nosso quarto e último ensaio aberto do projeto Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos. Nós fizemos quatro ensaios, os primeiros dois ensaios nós compartilhamos as nossas experiências de aproximação com o texto através da criação de cenas improvisadas, através de várias dinâmicas de workshops diferentes, no período dos ensaios online. E já no penúltimo ensaio aberto, nós compartilhamos um pouco da nossa experiência do teatro presencial. Hoje, particularmente, nós vamos migrar um pouco o foco do ensaio, porque nos últimos três ensaios o foco estava um pouco direcionado para o trabalho dos atores, da criação das personagens, das dinâmicas, da relação da direção com a atuação. Mas hoje, nós vamos virar a câmera para o pessoal que trabalha no backstage, para os criadores que criam toda a parte da visualidade, da imagética do espetáculo. Antes de eu introduzir as pessoas, essa equipe maravilhosa, eu vou falar rapidamente sobre o projeto propriamente, Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos. Tá certo? Na verdade, minuto, não vou fazer isso não. Eu já vou botar a equipe aqui, porque aí a gente já vai conversando juntos, tá? Então, é o seguinte, a Bendita Trupe, ela tem essa característica de trabalhar com diversos artistas, colaboradores, e normalmente eles reincidem nos trabalhos, principalmente quando a parceria dá certo, né? Acaba que vai virando realmente uma parceria, porque começa a rolar uma continuidade de colaboração, de diálogo, de processo criativo e de cumplicidade artística, né? Porque aí a gente começa a ter uma afinação mais próxima, né? De uma conversa que se estabelece com o tempo, de uma aproximação e de um conhecimento mútuo das partes. Então, nós temos uma pessoa fundamental no trabalho da Bendita Trupe. Ele já está com a gente desde 2015, né? Eu, Johanna Buquerque, diretora, tinha um problema sério com cenógrafos, eu não conseguia dialogar muito bem com cenógrafos. Mas com ele, essa conversa é sempre mais do que delícia. É uma conversa sempre profícua, produtiva, artística, de uma consultoria que vai além da própria cena, porque ele não é só um cenógrafo, ele é um mago, ele é um filósofo, ele é uma pessoa que tem um diálogo muito forte com a cidade, com as bordas, com as margens que a cidade tem, com as periferias e também com um diálogo de uma pessoa que sabe estabelecer conversa com coletivos. Então, ele está sempre com um olhar focado para a galera, não somente para esse diálogo com a direção, mas também de entender onde está o processo e dialogar diretamente com os atores. Ele é o Júlio Dorsk, Zé. Por favor, Júlio. Apareça para nós. Oi, Jô. Levantou a bola, hein? Falei só a verdade. Muito obrigado. Fala um pouquinho, só uma aberturinha, que eu vou botar as outras pessoas na roda aqui primeiro. Tá bom. Bom, sou o Júlio, cenógrafo, há quase uma década já com a Bendita Trupe também, e nesse processo em especial a gente discutiu muito como voltar a fazer teatro com segurança presencial, e muito mais do que essa montagem, dá um horizonte para a cena política do teatro de São Paulo. Eu acho que vai além de fazer só uma montagem, sabe? O nosso protocolo é um protesto, né? A gente quer voltar a trabalhar e mostrar somente para essa geração nova que tem saída. É isso. Boa, boa, Júlio. Bom, completando essa parte, assim, de uma visualidade mais do espaço cênico, nós temos ela, ela não é exatamente uma maga, ela é uma bruxinha. Ela vai ser uma manga, né? Mas ela não é uma bruxinha, ela é uma bruxona, na verdade, né? Porque eu não sei exatamente quantos anos ela tem, mas ela é mais jovem que a gente. Mas ela já, como é que eu vou dizer, domina boa parte do design de luz dos grupos e dos artistas de teatro. Porque ela tem um olhar muito particular e porque também, apesar da luz ser sempre o lugar último da cena, que chega por último, ela se antecipa e chega junto e vai acompanhando o processo ali na Santini. Cadê ela? Cadê a Aline, gente? Tá no escuro. Peraí que ela já veio. Acho que ela foi em algum lugar. Acho que a Aline deve ter caído. Ah, é? É, parece que ela não tá aqui na lista. Tá, passa o WhatsApp pra ela. Então, eu vou já ir direto também pra ela, que também já está do nosso lado faz um tempo. E a visualidade dela é mais, como é que eu vou dizer, focada nos atores, né? No corpo dos atores, na manipulação de objetos dos atores, né? Porque ela cuida dos figurinos. E junto com o Julinho, eles também desenvolvem adereços pros atores. E hoje, ela, particularmente, tem um vasto material pra nos apresentar. Ela também tem um olhar muito delicado. E, mais que isso, ela é, como é que se diz? Estudiosa. Então, ela vai fundo na pesquisa. Silvana Marcontes. Olá, Ju. Olá a todos. Realmente, a Ju hoje tá ligando, tem uma bola geral. É um prazer estar nesse processo, né? E é... Eu acho que é esse retorno, né? Do teatro, nesse momento pandêmico. E um desafio, né? Fazer dez figurinos, nesse momento também pandêmico, em que as relações de produção mudam. Você já não vai pra rua mais tranquilamente, você não vai pra gente, um pouco enlouquecida, pesquisa, apesquisa. Então, os processos mudam um pouco e a gente tem um bom período virtual, né? Depois a gente vai até estender sobre isso, mas trazer essa aqui. Foi? A introduction foi? Foi. Bom, temos também ele. Ele que, por coincidência, mora comigo. E também está sempre fazendo as músicas dos espetáculos. Ele é um músico extremamente sensível. E ele tem... Eu tenho esse privilégio de poder ter um músico muito próximo do trabalho da cena. E no caso deste processo, ele está realmente diariamente dentro dos ensaios, Pedro Birembau. Ju, ele ainda não entrou. Não entrou? Não. Desligue aí seus áudios. É isso aí. Ele já vai entrar. A Aline não entrou ainda? A internet dela caiu, ela já está voltando. Tá bom. Bom, então eu vou começar. Vou direto para a introdução. Tá certo? Gente, é o seguinte. Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos, em verdade, se iniciou com o convite da Biblioteca Mário de Andrade no aniversário da cidade de São Paulo. No ano passado, acho que foi o 465 aniversário de São Paulo. E também havia uma efeméride do Teatro Brasileiro de Comédia. Então, o Álvaro Machado nos ligou, convidando a Bendita Trupe para fazer uma leitura em homenagem ao TBC. E aí, eu propus que nós lêssemos o Volpone porque o Zimbinski, nos anos 50, acho que 1953, 54, acho que é por aí, ele montou o Volpone e foi um sucesso absoluto. Tinha um elenco estrelar, era Cleide Acones. Inclusive, ontem achei uma foto do Mosca, do Valmochagas, mordendo a orelha da Cleide Acones. Mosca e a Canina. E o próprio Zimbinski fazia o Volpone. Tinha também Jorge Chaya. Enfim, um elenco maravilhoso. E foi um super sucesso. E aí, a gente resgatou uma tradução e fizemos uma leitura que naquele momento na Biblioteca Maravilha durou duas horas e meia. E apesar de ser uma leitura muito extensa, nós sentimos que o público foi muito receptivo. Ele foi muito receptivo porque o texto oferecia um olhar muito contemporâneo, apesar de se tratar de um clássico. Só para resumir a história, a gente entrou num edital, ganhamos o edital e estávamos projetando, fazíamos espetáculo para um teatro de caixa preta com o rudimento para 350 pessoas, numa homenagem estética também ao Teatro Brasileiro de Comédia. Quando chegou a pandemia? Chegando a pandemia, bom, nós paramos, né? Nós paramos, como todo mundo, nós paramos. durante os primeiros meses eu não conseguia nem vislumbrar como seria possível resgatar esse projeto, já que naquele momento a única coisa que estava rolando em teatro eram lives de monólogos. E aí, quando a coisa começou a se esticar além do que a gente estava esperando, eu comecei a visualizar a ideia de poder projetar esse espetáculo para um momento à frente, que seria justamente um momento de já um pequeno relaxamento e a possibilidade de uma abertura e de um retorno presencial, mesmo que a partir de uma série de protocolos de segurança que viabilizassem o sentimento de proteção e segurança tanto para a equipe criadora quanto para o público que pudesse vir nos prestigiar. Foi daí que nasceu o protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos que tem por base estudar, pesquisar, investigar procedimentos e protocolos de segurança na nuveslumbre, na projeção, na prospecção de um teatro presencial antes da abertura dos teatros fechados e antes da vacina. De lá pra cá aconteceram muitas coisas, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, focado no trabalho da equipe de criação que trabalha no entorno dos atores. Tá certo? Olha aí, o Pedro Birembau. Você foi jogado na cena, viu, Pedro? Pra você, só... Eu só te fiz uma apresentação sua, diz que você é o músico que está conosco com a Bendita Trupa e já há uns cinco, seis trabalhos, né? E a gente queria só que você se apresentasse inicialmente. Meu nome é Pedro Birembau, eu sou músico. Diga, por favor, a mão do rosto que está te tratando sombra. Eu sou músico. Acompanho aí os trabalhos da Bendita Trupa já há um bom tempo. E... E é isso. Eu vou estar na cena tocando, eu vou estar atuando também como ator. Primeira performance como ator, né, Pedro? Primeira performance como ator. Exatamente. A vida surpreende. Pois é. Bom, então, gente, assim, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, a única pista que eu tinha de início era que esse espetáculo tinha que ser feito ao ar livre. Porque essa é a primeira, é o primeiro dos protocolos fundamentais para essa fase intermediária do teatro. Para o teatro e para várias outras atividades culturais, né, ou mesmo para outras atividades do terceiro setor, a gente sabe que o sentimento de segurança enquanto nós não tivermos uma vacina parte desse lugar de nós estarmos a céu aberto, onde o ar está sempre se renovando, já aqui nos espaços fechados, esse ar fica ali parado e o vírus pode se tornar mais nocivo, né, mais predador. Com isso, então, eu chamei o Julinho para conversar. E aí falei, Julinho, como é que a gente pode projetar a ideia de fazer um espetáculo presencial a céu aberto, pensando num número restrito de espectadores, por onde a gente começa? Agora, Julinho, você pega a bola. Vamos lá. Eu acho que quando a gente começou essa conversa, segundo mês de pandemia, terceiro mês de pandemia, a gente tinha muito claro acompanhando os protocolos que estavam ainda começando a gatinhar, né, as pessoas estavam perdidas, tinha muito claro que fazendo um espaço confinado não ia dar certo. Ainda não dá certo, né, depois de sete meses de pandemia. Então, eu falei para a Ju, eu falei, Ju, vamos atrás de uma quadra de futebol com o teto coberto e desenhar um espacinho para cada, uma cabine para cada pessoa do público e nossa primeira vontade para formar uma quadra. A gente fez os primeiros rabiscos, né, e contando com 50 pessoas assistindo um espetáculo e aí foi virando um ego com esse tempo, né, esses quatro meses aí que a gente está amadurecendo. a gente criando protocolos não só de cenografia, mas como receber o público, como entregar o convite, não ter contato manual. Eu acho que era uma fase da pandemia que ninguém sabia muito como lidar e se relacionar com o vírus, né, a gente, era uma pandemia mesmo e tinha uma histeria no ar, uma desinformação absurda entre todos os níveis de governo. São Paulo, acho que ainda conseguiu conter mais no começo do estado de São Paulo, conter mais no começo da pandemia, mas muita gente desinformada, né, nem se falava em vacina, nem se falava em nada. A gente foi amadurecendo o projeto nesses quatro meses. Eu lembro que a Aline estava presa em Portugal, que ela tinha ido fazer uma viagem e não podia voltar para o Brasil. A Aline foi compartilhando com a gente materiais que estavam sendo publicados em Portugal, porque eles acabaram voltando ou tentando voltar antes do Brasil, né, que entrou depois na pandemia. A gente foi baixando artigos, né, de várias pessoas, assim, e várias experiências que estavam rolando no mundo e compartilhando, achando uma solução conjugada, né. Passado dois meses, três meses, a gente aflitos, né, porque quando começou a pandemia, no máximo, a gente contaria que ia ficar três, quatro meses em casa, no máximo, né. E a coisa se estendeu de uma maneira que deprimiu muita gente. Eu acho que somente na classe teatral, a tristeza bateu, né, de não poder voltar trabalhar e voltar a fazer junto, né, é o que a gente sabe fazer. E eu e a Joana, a gente conversava muito, assim, falar, meu, isso aqui tem que ser uma manifestação, um protocolo, né, veio até esse nome meio filme de ação, assim, meio filme de sustento, protocolo Volpone, fazendo quase uma brincadeira com todos os protocolos que a gente tem que viver 24 horas agora, mas veio essa coisa também de ser um alento, assim, de alguma maneira a gente achar um caminho para voltar a fazer teatro para a gente a gente foi acolhido pela Secretaria de Cultura do município, principalmente pelo Pedro do Granato, a gente apresentou um projeto para ele, da readequação, a gente tinha ganho o Zé Renato, né, como a Joana colocou no começo, que ia ter uma montagem palco italiana, e aí quando a gente apresenta para o Pedro, fala, Pedro, estamos tomando todo o cuidado do mundo para oferecer segurança tanto para a equipe como para os funcionários do teatro, quanto para o público, vamos nessa, e ele falou, putz, assim que abrir a gente vai, né, e desde então ele está super do lado, a Secretaria do lado, e aí ele começou a prospectar espaços dentro da nossa demanda que fosse possível acolher a peça, e ele falou, ah, e um dos espaços que eu posso contar com vocês, assim, oferecer, seria o estacionamento do Teatro Arturo de Azevedo, na Moca, e a gente foi numa visita técnica, acho que foi uma das visitas técnicas mais bonitas que a gente já fez na vida, né, e a gente chegou lá de março, eu, Joana, Aline, e estava toda a equipe do teatro com o sorriso de uma orelha na outra, assim, porque ia voltar a funcionar o teatro, né, teatro vazio é tristeza, é igual escola vazia, né, falta o preenchimento da história, né, a equipe do teatro nos acolheu de uma forma muito carinhosa, assim, desde então, estão super disponíveis para tudo, assim, né, é muito afeto, muito carinho mesmo da equipe do Arturo de Azevedo, e aí a gente começou a desenhar em cima do lugar, né, do local mesmo que a gente vai estrear, né, tem uns desenhos, né, Cacá? Tá aí, peraí um minutinho que eu vou achar, né. Tá, daqui a pouco eu entro aqui as nossas plantinhas. A gente começa a ocupar o espaço, de fato, né, começo a marcar os primeiros ensaios presenciais, com toda a paranoia de protocolo, hoje a gente continua seguindo o protocolo, mas de uma maneira mais tranquila, a gente que viu que é possível manter a segurança e conviver com o vírus, né, a gente não nega a existência do vírus em nenhuma hipótese, e, mas, momento bonito também, quando vai o elenco todo, conhecer o espaço, né, tinha gente que não tinha saído de casa, né, tinha gente que, no máximo, ia visitar a mãe, levar a compra e voltava, tinha gente que, no máximo, ia no mercado e voltava, foi um momento de não respirar o mesmo ar, porque estava filtrado com a máscara, mas de compartilhar um espaço comum, né, e dava para ver a euforia do elenco e nossa, da equipe técnica, junto com o pessoal do teatro, de voltar, traçar um horizonte, né, para essa produção. Eu acho que é isso, né, Ju? É, acho que é isso, eu estou aqui, na verdade, tentando achar umas imagens, que eu estou achando que eu posso compartilhar umas imagens dos nossos ensaios presenciais, que pode ser bacana, né, para as pessoas verem. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui, só um minutinho. É, mas a hora que eu subi a planta, o que acaba aqui, Alércio? O que que é? Não, a hora que eu subi a, consegui subir as plantinhas que eu passei, a gente vai compartilhando, vai comentando mais tecnicamente, né, o que a gente acha de solução, de material, de espaço. Qual está sendo a dificuldade de compartilhar essas imagens? Cacá? Oi, eu não estou com essas plantas, eu acabei de receber um e-mail com fotos de plantas, de paisagens, de uma tractana, eu não estou com esse material. não entendi, você chegou a mandar, você mandou para alguém, Júlio? Mandei para a Nayar. Você tem, isso está aí nesse computador, não? Não, eu tenho, mas tem que abrir. Manda para mim que eu abro. A Aline já está na sala também. Ah, então vamos fazer o seguinte, enquanto você, se você quiser, pode me mandar também, viu, Júlio, que eu consigo abrir aqui. Vamos então chamar a Aline para falar. Aline, cadê você? Olá. Eu te apresentei, mas aí você não estava. Eu quero que você fale um pouquinho de você para a gente, tá? Você se apresenta e fale um pouquinho do trabalho do protocolo, do teu trabalho no protocolo Vopone, por favor. Claro, desculpa, tive um problema de internet e até restabelecer aqui, estou usando o meu 4G porque a minha internet aqui de casa não está estável, desculpem. Boa tarde a todos, todas, bem-vindes, é prazer e honra estar aqui nesse encontro com todos os meus amigos, parceiros do projeto, Silvana, Júlio, Joana, grande parceira, diretora, Pedro, Gat, o Kaká, quem mais está aqui? Está o Pardal, está o Beto, a Helena, está uma porção de gente, o Joca, enfim, acho que ele está aqui participando, tenho um trabalho como iluminadora cênica há 20 anos, com várias companhias e grupos da cidade de São Paulo, principalmente, tenho formação em artes visuais, com especialização em light designer, pela Faculdade pelas Artes, participei de alguns festivais internacionais, muitos festivais nacionais, e plantando e colhendo parcerias e trabalhos muito interessantes, muito legais, me dão muito prazer, alegria de realizar. Creio que estou com a Joana acho que há cinco anos trabalhando, né, Jo? É, na verdade, essa equipe criativa está trabalhando desde 2015, quando nós fizemos os dois trabalhos com jovens dramaturgos no Mezanino do SESI, que foi o Solilóquios e o Em Abrigo, depois nós reincidimos também numa dupla de espetáculos que dialogavam, que foi a hospedeira e o Pachdermi. Exato. E agora estamos aqui. É, e sempre numa proposta muito imersiva, proposta pela Joana, junto com o Julinho, sempre o público muito próximo, muito dentro da obra, né? No Mezanino era exatamente isso, uma obra hiper imersiva, estava muito perto, Tudo acontecia muito, todo mundo estava na verdade. atores, público, enfim. Pedro também está aí falando, muito bem. Pedro sempre com coisas, as nossas trilhas, desde então, muito bem, grande parceiro. Daí a gente vai para um espaço cênico, veja bem, seria a nossa primeira experiência num teatro, né, Julinho, de palco e tal, porque até então a gente só teve em experiências imersivas ou espaços cênicos, né? Parece que os deuses e as deusas não querem que a gente vá para um palco. Pois bem, a gente, enfim, depois de muito caminhar, de muito falar, de muito preparar, Volpone é um projeto muito gestado pela Joana, pela Bendita Trupe. ele teve para acontecer algumas vezes no ano, desde o ano retrasado para o ano passado, até que a gente tem esse prêmio e, enfim, acontece a pandemia. Acontecendo a pandemia, parou tudo, mas a gente não parou de pensar em como seria feito o espetáculo a partir desse novo jeito de fazer. Seria totalmente virtual? A gente tinha um pouco de resistência a isso, né? Se eu estiver falando mentira, vocês me desmentem, por favor, parceiros. Mas a gente tinha uma resistência, aí eu pelo menos tinha, assim. E eu não sei, tenho muita dúvida do que é que está sendo feito, assim, acho que a gente está com, está numa, está muito próximo historicamente do que está acontecendo, né? Então, o que é isso? É live, cinema, é cinema expandido, é teatro pandêmico, o que é que está sendo feito, né? Daí a gente fica estudando, fica procurando saber o que é que é isso. Eu, eu, não sei se eu comentei com você, Julinho, Joana, Silvana, Pedro, todos aí. Eu li recentemente um texto da Sontag, da Susan Sontag, está numa coletânea de textos dela da Companhia de Bolso, que é um braço da Companhia das Letras, que se chama Vontade Radical, e esse texto chama Teatro e Filme. Veja bem, não é teatro e cinema, é teatro e filme. E eu estou polemizando isso porque isso é uma questão importante para mim e para os meus parceiros aqui, né? Porque a gente teve essa resistência, assim, no começo, de fazer totalmente virtual essa experiência. Os ensaios foram virtuais e aconteceram coisas incríveis. improvisações ao vivo mesmo, acontecendo em tempo real, dentro de uma sala como essa, assim, de um zoom, de um... E aconteceram coisas incríveis, assim, inimagináveis, mas ainda assim é audiovisual, né? Para mim. Mas tudo bem. E, assim, eu não sei, não tenho uma resposta porque a gente está muito em cima do acontecimento, mas eu fico pensando nessa... Se a gente estivesse só nesse ambiente virtual, que não vai ser o caso, a gente vai estrear numa condição de... Se tudo der certo, numa condição de... Superprotocolar, num estacionamento de um teatro que é o Teatro Arthur de Azevedo na Moca. e o Julinho concebeu um espaço, uma... Uma tenda que abarcasse todos, né? Espaço... Espaço cênico, né? Onde vai acontecer toda... Desenvolver toda a história. Público. Não vou falar, não vou entrar em detalhes, o Julinho vai contar. A Silvana desenvolveu a caracterização dessas personagens que contam muito, que são praticamente cenários móveis. Deixa eu parar de contar aqui na minha parte. Enfim, e a luz? A luz, por último, eu digo por último, por quê? Porque é a última experiência que entra visual, né? De um espetáculo, né? Em sala de ensaio, a gente não tem muito como experimentar. Salvos os... As exceções que eu tive a chance de experimentar. Isso é realmente uma pena, mas... A gente fala muito, né? Conversa, né? Essa direção de arte que acaba acontecendo quase que coletivamente, mas eu acho que... Eu acho que o Julio tem... É um homem muito experiente e um cara que faz muito e está em diálogo com muita gente de todos os lugares da cidade de São Paulo. Então, ele é uma pessoa muito permeável e consegue antever coisas e é maravilhoso. Aline, Aline, perdão. É que, assim, o Julinho, ele deu uma fala, ele estava precisando mostrar as imagens do espaço. E como você voltou para esse assunto, eu consegui abrir aqui. Posso compartilhar essas imagens? Por favor. E aí vocês dão uma dialogada aí. Ó, peraí. Aqui está. Ah, legal. Vai por lá. Julinho. Vamos lá. E, Aline, a gente vai junto mesmo, né? Desde o comecinho. Desde lá do projeto que era para o SESI. Faz tempo. Bom, eu coloquei só cinco desenhos aqui desse processo que a gente foi mudando, né? No primeiro, à esquerda, ali, com linha vermelha, foi a nossa primeira primeiro exercício de ser uma quadra de futebol de 15 por 30, né? Era um espaço que era mais real, porque a gente não tinha nem espaço ainda para estrear. Então, cada quadradinho daquele ali é como se fosse um provador para o público, assim. É uma estruturinha de metal, ele é revestido de plástico o entorno todo, o teto é aberto e tem uma cadeira individual para cada um. a gente foi maturando esses formatos, né? A gente caiu muito nesse começo, parecia uma UTI, né? A Joana falava muito dessa coisa da UTI, de como se o volpone fosse uma febre para a gente, né? E no segundo desenho, a gente já tem uns corredores mais definidos, a Aline fez um trabalhão em cima de luz, em cima desse desenho. e aí a gente caiu para uma coisa que eu gosto mais, assim, a partir do terceiro desenho, que tem uma referência que eu chamo de um palco gira. Eu acho que é mais perto de uma oca, é mais perto de um terreiro. Eu acho que é um palco que hoje representa mais a gente como teatro brasileiro. A gente abriu esse miolo e quando veio a notícia de poder usar o estacionamento do Teatro Arthur de Azevedo, a gente chega nesse último formato aqui, que está em preto e branco, ainda tem uma atualizaçãozinha que está em uma outra planta, e a Joana falava muito dessa vontade de que o público tivesse, por mais que estivesse perto, tivesse muito dentro da cena. Então, a gente criou duas linhas de cabines, né? Estou chamando de cabine esse espaço onde a plateia vai estar alocada. São 20 pessoas no público, né? E ainda a gente falava de conseguir gravar isso e virar uma coisa também virtual. Eu acho que não é mais o caminho. Chegando no teatro, também no espaço, a gente foi encantado com uma parede gigante que tinha lá para uma projeção. A gente viu que poderia ser mais simples, a gente virou o palco totalmente, assim, a gente está usando o teatro todo, o lado externo do teatro todo, jardins, rampas, tudo interesse e nada, né? E isso é legal por valorizar o prédio também, valorizar o lugar que está recebendo a gente. A arquitetura é bonita, coisa do verde. E eu acho que esse foi o caminho, assim, nesses cinco meses de vai desenho, volta desenho e de expectativa. Né, Lina? É isso. Acho que eu posso mostrar as minhas plantas, porque já está bem fresco com as suas. Sim. Posso fazê-lo? Pode. Vou começar aqui da primeira. virar. Talvez eu tenha que diminuir um pouquinho mais. Acho que não vai dar. Vocês estão vendo ela na integração, né? Não. Tá legal. Então, a partir do primeiro desenho do Julinho e das conversas todas com o Joana, os nossos desejos, a gente tinha aqui no meu cursor essa apoteose principal e essas travessas aqui para a fruição das cenas. E esses quadrantes, essas quadras, esses squares aqui com essas cabinezinhas para o público. A Joana sempre teve uma preocupação ou uma preocupação no melhor sentido de colocar as pessoas dentro e não só isso, que esse ambiente fosse uma floresta. Então, a gente ficou pensando em como criar um cenário imersivo floresta. Daí eu sugeri e o Julinho acatou lindamente, Joana também, Silvana também, porque isso implica em cor-luz, por exemplo, no tecido, nas vestes dos atores, que cada cabine tivesse uma parlede, ou seja, a gente podia acender essas cabines e ela virar a figura fundo para os atores e fazer com que o público estivesse presente na experiência e visualmente formando essa floresta, esses retângulos, esses quadrados, essas cabines acesas, fazendo a cor-luz que a gente bem quisesse pelo sistema RGBW de luz. LED, uma fonte de luz que não emite radiação, não emite calor, não emite o VA nem o VB, então a gente não esquentaria o público, isso também foi uma preocupação, mas teríamos a possibilidade de acender individualmente as cabines ou todas juntas acendendo esse fundo que ia ser também cenário, enfim. Pois bem, aí depois a gente evoluiu para cá. corredores, a gente parou de interpolar as pessoas e colocou elas mais longe de linhas, imaginando o que seria mais interessante visualmente para a fruição do espetáculo. Tínhamos aqui andaimes, andaimes, estou indo aqui com o cursor e cada andaime tem um refletor que seria uma espécie de canhão seguidor, um elipsoidal de 19 graus com íris manipulado por um couro de luz, então teríamos que ter um monte de gente para fazer isso e não ou revezar nessas estações e basicamente uma luz de cena de corredores, corredores, sempre corredores, aqui muito geométrico ainda para desgosto do Julinho, mas que tecnicamente para a luz uma forma geométrica é mais simples do que formas orgânicas, haja vista que faz curva. Bom, daí a gente quase chega na nossa configuração final que é essa daqui, essa é a quase a final, aonde o Julinho falou ali, mencionou que a gente teria a parede como fundo, então eu me preocupei em criar um fundo com a parede para acontecer aqui no meio da gira, a gente já está no formato arena, olha só, as cabines já vieram, como o Julio já mostrou, para o entorno, vamos dizer assim, mas ainda permitindo uma penetração, uma porosidade, uma junção de público e cena, mas a gente já tem aqui um formato de uma quase arena e está ficando orgânico, vejam bem, reparem, aqui está o pátio do jardim e a gente ainda não tinha se dado conta de que seria interessante usar, até que aqui mais uma evolução disso, até que eu tenho que voltar agora porque ficou a primeira, a gente veio para cá. aqui a gente já tem as cabines, aqui não está desenhado as parledes em cada cabinezinha dessa aqui, mas vai ter, haverá essa coisa de acender essas cabines com o público dentro, mas a gente usa aqui, tem a entrada da saída da porta do teatro de uma personagem, aqui a escadaria, tem um elevador de acessibilidade para público, também é usado como entrada de cena, aqui a gente tem a rampa, olha aqui os spoilers aqui, rampa mobilete, aqui as posições todas da cama, do volpone, para eu mapear e entender como é que eu vou desenhando essa luz de acordo com os acontecimentos todos, e esses refletores soltos aqui, eles dizem respeito ao entorno, aqui é toda a parte de jardim, aqui as rampas, aqui aquela parede praticamente ficou inutilizada, porque já não fazia mais sentido, se a gente tem por aqui todo jardim, onde está o cursor aqui passando, todo jardim do teatro acontecendo coisas, já não fazia mais sentido ter uma parede branca que não diz nada, né? Acho que foi um ganho de linguagem e de se apropriar mesmo do teatro, como o Julinho bem disse, de tudo que ele pode nos oferecer, e a gente tem uma floresta de fato, uma forjada e uma real, então, vamos dizer assim. Então, essa é uma planta que está, um mapa de luz que está em construção, porque eu costumo entregar o mapa final para a produção depois que a gente estreia, porque muita coisa acontece quando a gente vai para montagem de fato, e tem beleza nisso, mas eu tenho sempre que ir com uma base, de acordo com tudo que se viu e se conversou em ensaio, em reunião, de criação e tudo, e essa tenda maravilhosa que vai nos abrigar de 16 metros por quase 10, que vai aportar todos os refletores, sistema de som do Caco, que faz o nosso design sonoro, e estou ansiosa para começar a montagem, já começa na terça-feira. E aí, por último, eu vou botar essa foto aqui, que é uma foto de uma experiência que a gente, falando com a Silvana e tal, essas viseiras aqui, olha, aqui onde está passando o meu cursor, é onde entra a luz do dia. Percebam que forma um espelho aqui, onde incide a luz, por conta da característica intrínseca desse acetato, que dependendo de como bate, a luz vira um espelho. Então, a luz cênica ou a luz do dia, não importa. Então, a gente está pronto para, se a gente precisar de uma autonomia de luz para os atores, colocar uns ledzinhos nas viseiras, isso está aí aberto, porque é mais uma coisa e, claro, diante desse novo modo de fazer, a gente acabou tendo, vamos abrir a planilha, Joana, a gente acabou tendo muitos gastos, gastos não previstos, por exemplo, a alocação dessa tenda é um troço que não estava previsto, então, a gente está abarcando aí gastos. Esse é o nosso maior gasto, em verdade. É, pois é, que é algo que não estava previsto, né? E tudo bem, voltei aqui para a planta que vai ser, começa a ser montada na... E a gente está super high-tech, na verdade, a gente tem um Heider do teatro que nos serve e um pouco, e um equipamento complementar que a produção vai alocar, mas a gente tem aqui Moving Lights, olha aqui a legenda, Moving Lights, Fresnel, Sarsipar, Elipse Oidal 19 com íris, que pode ser que já nem se use mais essa brincadeira de ganhar um seguidor, talvez não seja necessário, até porque a gente já não tem mais o Andame, a gente já não tem uma segunda altura, então, talvez não faça sentido, não tenha ângulo para isso acontecer, mas a gente está pronto para colocar, talvez, dois lugares opostos e brincar com isso de alguma maneira, que talvez seja necessário, mas talvez não tenhamos ângulo para acontecer isso. Aí, as parledes e um tanto de coisa no chão, né? Enfim. Acho que a brincadeira de estar fazendo tudo junto, né? É muito legal e como a Joana bem disse, a gente já trabalha junto há um tempo e isso é uma delícia mesmo. Já se entende, já sabe onde os gostos e onde dói, e onde tudo isso, né? É muito bom. Legal. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar e para falar, assim, em princípio. A gente pode avançar. Eu queria pedir agora que o Pedro falasse rapidamente também sobre o trabalho da música. Oi, tudo bem? Então, a música desse espetáculo, a gente já tem algum tempo de dedicação a ela, porque esse espetáculo começou a ser projetado ano passado, antes da pandemia, e no ano passado a gente já vivia muita ebulição social aqui no Brasil, no sentido de estarmos incertos dentro de uma loucura que, se isso é uma pandemia, ano passado já era um pandemônio, porque a gente tem um governo complexo, a gente tem, estamos fazendo resistência, né? E a gente vive muita pressão desde o início do ano passado, então, esse espetáculo, ele, como fala, de uma questão de personagens que são também animais, pássaros, né? E tem aí um circo, é uma farsa, tudo que acontece dentro da dramaturgia dele, não é que é uma farsa, é uma loucura que aconteceu no Renascimento, que reflete muito o que acontece hoje no Brasil. Por exemplo, é um contrassenso, no sentido, a dramaturgia, ela anda num contrassenso dentro, já no ano passado, com aquela história toda que já havia dado início aí a esse governo que a gente tem, então a gente na música, entrando agora na hora da música, a gente, como artista, como corpos coletivos de arte, já antes, ano passado da pandemia, já estávamos nos colocando numa posição de resistência muito forte, já de início, lá atrás, quando foi aprovado aí esse espetáculo junto ao Zé Renato, a gente, eu conversei com a Joana, conversei com algumas pessoas, com o Júlio também, e a gente, eu propus que a música fosse mais pesada, no sentido, não, uma música que tenha a ver mais com o peso do rock'n'roll, com o peso de um, de uma, de uma música de resistência, atuar nesse viés, porque atuar num viés tranquilo e sereno, como às vezes a gente atua fazendo trilha para teatro, seria uma falta de propósito. Então, todo o trabalho musical da peça, eu estou trabalhando lá na cena, né, e é bastante interessante, porque a gente não está no teatro, a gente está no meio da rua, porque a gente está no estacionamento, que a gente anda um pouquinho, a gente está na paz de barros, né, então, a gente ensaia com barulho do mundo, porque não estamos no teatro, a gente ensaia com o sol na cabeça, com o vento na cara, com o barulho do ônibus da paz de barros passando, e com os atores de máscara, né, e agora juntando aquela ideia do ano passado, e agora entrando na pandemia, que também é bem forte, o que a gente está passando, é uma soma de uma já loucura do ano passado, com a loucura desse ano, né, a gente vai para um pesado o máximo possível que você pode encontrar dentro da cena um sentido e equilibrando, né, com o ônibus, com o ator tomando sol, falando o texto, com o barulho do vento, com a caixa de som que a gente tem lá no ensaio, que é precária e não tem muito áudio ainda, vai ser agora com a montagem, então a gente procura estabelecer aí um impacto sonoro para o momento, então está saindo um som com bateria, com bastante bateria, com o lado punk, está saindo um som que mistura o lado punk com o lado medieval, não medieval, mas o lado da música da época do Renascimento, né, porque a Itália, o nosso espetáculo se passa na Itália, em Veneza, né, no ano de 1606, então a Itália, a Espanha, Portugal, ainda nessa época viviam muito a influência árabe e a influência, toda a música italiana começou naquele momento, né, então você procura misturar coisas contemporâneas com coisas antigas e dando um ritmo mais forte, mais impactado, com baixo, com guitarra, com bateria, com instrumentos de sopro. Ô, Pedro, o Gatti está sugerindo mostrar uma das músicas. Agora? Ele faria isso se você permitir. Pode, fica à vontade. Se quer, eu tenho aqui, Pedro. Escolhe qual você quiser. solta a música inicial. Do ouro? Do ouro? É, pode ser do ouro, mas você tem que botar bem alto, assim, porque... Vê se está... Calma, calma. Fala, Pedro. Pode colocar a música do ouro, fica à vontade. É uma música com guitarra, é uma música que começa a peça, né, então, põe aí. Vê se sai aí com volume legal. Espero que sim. Tchau, Tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu acredito, Pedro Que por mais que você tenha focado Fazer algo pesado Eu não acredito que sua trilha seja exatamente pesada Eu acho que a sua trilha é uma mescla de muitas coisas Porque mesmo Gente, tem um som de louça rolando Se a gente tivesse Na louça Será que poderia Desligar o áudio? Não sei Tô sentindo assim Deixa eu só ver se é aqui em casa Ah, tá bom Enfim E aí Acho que tem uma coisa também que é muito importante entender É que o Volpone O Ben Johnson Ele fez uma comédia Então, nós estamos fazendo Uma peça que fala sobre Predadores, que fala sobre Pessoas gananciosas Que só pensam em dinheiro e enriquecer A revelia da ética Da moral, dos bons costumes Daquilo que se entende Por ética Nada disso está em questão Nas negociatas e nas transações Dessas personagens Porém É uma farsa É uma farsa que bebe na comédia del arte Porque o Ben Johnson É preste expiriano E os ingleses bebiam muito Na Itália Então, tem um que é de comédia Tem uma comédia muito forte Ela é ácida Ela é cáustica Mas ela é cômica E acredito que a música Caminha nesse lugar também Sabe? De trazer um pouco Esse lado divertido Desse olhar crítico Sobre essas figuras Isso é muito importante entender Agora sim Então, Silvana É sua vez Olá, olá, olá Vou falar então um pouco Do processo De figurino E Acho que a coisa A palavra que mais me chama Que mais me traz É a questão do desafio Que foi fazer Esse figurino Nesse processo totalmente novo Meio virtual Meio presencial E nesse momento diferente Então, inicialmente Quando eu chego no projeto O projeto já estava Um pouco encaminhado A Ju me convidou Ele já tinha um caminho Já de cenografia De conversas da peça Do texto e tudo mais Então, a primeira conversa Foi com a Juana E a gente pensando O que que Imageticamente O que que representava Essa peça E aí a gente Começou a levantar Algumas questões O que que a gente queria De imagem Nesses figurinos O que que esses figurinos Representariam Então, a gente tinha Essa mistura do contemporâneo De 1600 Com Contemporâneo não O clássico de 1600 Com o contemporâneo Que a gente está agora E a gente pensava muito Num pós-apocalíptico também Como que é um O fim do mundo Pensando nesses personagens Então, esse Esse clássico É o período Elisabetano De 1600 1606 Na época que o Benjamu Se escreve o texto Esse contemporâneo A gente pensa muito O Brasil hoje O que que a gente está vivendo Quais são as conexões Desses personagens Com as pessoas Que a gente tem hoje Né? No Brasil Quem são essas Que podia ser representado Por essas Por esses personagens E aí A partir disso A gente Levanta uma série De imagens Então, a gente usa Aquele Uma plataforma Que é o Pinterest Que você vai Juntando imagens Da internet Você consegue compartilhar Então, essa é uma Plataforma que a Joana Usava muito E falou Joana, vamos nessa Plataforma Porque a gente vai conversando Através dessas imagens E entendendo Uma coisa Uma coisa que Vinha paralela A essa questão Imagética De conceito Visual Era a questão Dos protocolos De segurança A gente vai ter que usar Máscara A gente vai ter que usar Protetor facial Se a gente usa Máscara O quão ela Influi Na voz Então, a gente tem que pensar Que máscara que é essa Vai microfonar Não vai Se eu colocar o face shield Eu vou ter um Um certo escuro E aí foi quando a Aline Trouxe a ideia De colocar a luz No face shield Ou no chapéu Que a gente tivesse Então, teve Teve todo esse Esse lado Que a gente nunca pensou Num figurino E junto com isso Também teve assim Como que vai ser Quando a gente fizer O figurino Para peça Eu tenho que ter Várias máscaras Para trocar Alguma máscara Por dia Algumas peças de roupa Eu tenho que duplicar Para poder mandar Para a lavanderia Como que vai ser Esse processo também Dessa roupa Que não pode Vai ter que ir No camarim Também tem um momento De camarim Que a gente também Pensou Como isso se organiza No camarim Como essas roupas São todas Para um saco pessoal Para depois Para a lavanderia Separadamente Voltar-se Para a lavanderia Então, são coisas Que a gente nunca Tinha pensado E a gente teve que Pensar sobre isso Como estaria isso Umas inspirações Que surgiram Joana trouxe Um filme Que é o Le dernier combate Que é um filme Super bonito E pós-apocalíptico Total Que foi uma inspiração Para os figurinos Tem uma obra Do Simon Stalenhag Que é um artista Que pinta Faz uns desenhos Incríveis Que é como se fosse Um pós-apocalíptico Quando o mundo Já teve Um mundo Uma população De robôs Uma população De um mundo Que não Que a gente ainda Não tem Mas é uma mistura De um hoje Com esse mundo Onde os robôs Já chegaram Mas os robôs Já estão Se definhando Já é um Pós-pós Mundo robótico Então ele tem Uma série de desenhos De pinturas Que também foi Inspiração Para uma série Que são os contos De loop E essa é uma inspiração Também Que nos tomou E dentro da pesquisa Tem uma coisa De assim Como que a gente Protege esses figurinos A gente põe capas A gente põe um plástico Em cima Para não sujar E poder limpar Facilmente com álcool Então teve um momento Que a gente pensou Muito nas capas E materiais Plásticos Pensando em limpeza Então isso foi uma referência Que surgiu lá no começo A gente pesquisou Bastante material E ela entrou um pouquinho Na criação final Daos poucos A gente foi eliminando ela Mas ela fez parte Desse começo Do pensamento A gente levantou também Uma série de imagens De mil possibilidades Que criaram De bolhas De capacetes De gente que fazia Fez estilo de Com Garrafão de água Que se cobria inteiro De plástico Para ir no mercado Como era Dentro da pandemia Então foram várias imagens Que nos permearam Então esse foi O primeiro momento Aí lá A gente está começando Desde maio Em agosto Tivemos o primeiro encontro Com os atores Em que eu apresentei Esse banco de referências Imagéticas E a partir disso A gente fez Algumas proposições Algumas provocações Que Joana Joana falou Para mim Vamos pensar Em algumas provocações Para os atores E para mim A provocação É uma coisa Muito visual Né Um objeto Uma roupa Alguma coisa Do gênero Só que a Joana Falou Não Vamos solicitar Cenas Que eles criem Cenas Em cima Dessas Dessas provocações E aí foi um momento Incrível Porque Como a gente Não estava Na sala de ensaio Nessas cenas Surgiram Outros lados Dos personagens Não diria o lado B Mas uma outra versão Do personagem Que não está no texto Então era como Cada ator Via esse personagem E que é uma coisa Quando eu vou Para a sala de ensaio Eu gosto de conversar Com os atores O que eles acham Desse personagem Qual que é a história dele Se acha que Essa cor Eu gosto Não de dividir Não sei A cor não Mas Eu gosto de dividir E a gente não estava Não teve esse momento Né Então essas provocações Me trouxeram muito Muitos detalhes De cada personagem Que foi totalmente novo E os atores Arrasaram Nessas criações de cena Eu vou contar Sobre as provocações Então que a gente fez Que foi A primeira provocação era Em uma situação emergencial Que causasse uma necessidade De fuga repentina Qual objeto Seu personagem Escolheria Para levar consigo E aí cada ator Criou uma cena O mais interessante É que Essa situação emergencial Que para mim É uma situação emergencial Qualquer Os atores Mergulharam Nessa loucura Nessa loucura De qual era a situação emergencial Então surgiu Incêndio Surgiu Uma coisa claustrofóbica Surgiram várias 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 emergências Né A segunda proposição Era Quando o seu personagem Se revela Além da máscara E aí teve também Uma criação de cena E cada ator E cada ator Propôs E essa máscara Não era somente Essa máscara Que a gente está agora Habituado a usar Mas eram As máscaras Pessoais De cada personagem E a terceira provocação Era a criação De um look De um visual Com as coisas Que os atores Tivessem em casa Quando eles imaginariam Que eram Se vestiam Esses personagens Com as possibilidades Que tinham em casa E aí também surgiram Eles fizeram as fotos E enviaram Eles fizeram as fotos Apresentaram as fotos E argumentaram Sobre cada Sobre cada imagem Feito isso Esse momento Que daí a gente vai mostrar Alguns vídeos Sobre essas provocações Antes das provocações A gente já tinha levantado Também uma palheta De cores Inspirado em cada personagem Nesse texto Cada personagem Tem uma relação Com o animal Então dentro Desses animais A gente levantou Uma palheta de cores Você quer que eu mostre isso? Essa palheta? Ela está na verdade No teu catálogo geral, né? É, ela está separadinha No catálogo geral Você quer que eu ponha O catálogo geral aqui já? Ou você quer partir Para as cenas? Eu acho que a gente Parte para as cenas Eu ia falar desse todo Só que depois Dessas provocações A gente fez Então eu Me alimentei Dessa criação dos atores Para fazer uma proposta Um croquis De desenho dos figurinos Junto com referências Clássicas e contemporâneas E a partir desse desenho A gente foi para a produção Dos figurinos Que a gente também Tem umas fotos para mostrar Então acho que vale A gente primeiro Ver as cenas Que eu vou pedir Para o Luciano Compartilhar conosco Ok E John Se você achar Que estiver cumprido A gente pode encurtar A gente parece Que tem meia hora De cenas Você que diz Você que diz Você pode É que na verdade Assim Essa Acho que essa Tem duas que estão grudadas Uma na outra O que talvez o Luciano Possa fazer É mostrar um pouco Da primeira E depois pular para a segunda Ele mesmo Dá uma estradinha Que você acha? Pode ser Pode pular Você fala para mim Que eu pulo Tá bom Beleza Quando você achar Que já foi suficiente No vídeo do objeto São duas cenas juntas Lu Passando a primeira A gente dá um tempo Quando a Jo falou Está suficiente Lembra que daí Você tem que procurar Onde está a segunda cena Que ela está colada Uma na outra Tá Vou apagar aqui Minha câmera Oi Será que vocês me ouvem? Sim Ah, que lindo Gente, bem-vindo Bem-vindo Bem-vindas E Ao canal Gente Que felicidade Para quem é novo aqui Canal Hashtag Blogueirinha de Veneza Gente Estou tão feliz De ter voltado Vocês sentiram saudades de mim? É Que eu estava ensaiando Agora eu estou Estou ensando uma peça de teatro Gente Aí tive que dar umas paradinhas Na live Mas eu não abandonei Vocês não Eu só vou dar uma parada Porque É Ensaiar de teatro Né, gente É difícil Tem que se concentrar Tem lição de casa Mas isso é uma coisa Muito natural Minha, né, gente? Vocês sabem que Eu comecei nessa carreira Eu sempre tive essa verve Né, pro Pro acting Desde a primeira lomada Todo mundo me falou Mas agora que eu tive essa oportunidade Né, então Eu falei Não, não vou deixar Passar essa oportunidade Vamos lá, gente Vamos começar Essa live Vamos pôr um pouco de luz Vamos pôr mais luz aqui A gente tá aqui Gente, esse é meu banheiro O banheiro é enorme Mas eu peguei um cantinho Assim Pra gente fazer a live É Um lugar mais aconchegante, né? Porque o banheiro É muito grande mesmo Vocês sabem que a minha vida É um tablet aberto, né? Não vou ligar pra vocês Então aqui é tudo assim É vida real Como ela é Porque a gente tem visto Umas coisas Sabe, cenas assim Na internet Tão Tão pesadas Que A gente A gente fica até mexida, né? Eu fiquei mexida Vocês ficaram Falei Não vou fazer a live mais Não vou Mas a live é feita de coração, gente É amor É luz Liguei até a luz do banheiro Então Vamos lá Tô aqui No meu banheiro Como vocês sabem Tô passando renda no cabelo Dá pra ver, né? Falei da Rena pra vocês? A Rena Francesa Gente, esse produto é muito maravilhoso Muito maravilhoso Mas eu não vou falar de Rena hoje Hoje eu vou falar de outro produto Hã? Porque esse canal É pra dar dica de produtos Então Alguém sabe o que é? Se souber Escreve aqui no canal Nos comentários E ó, gente Vamos divulgar o canal, né? Vamos divulgar pros amigos Se inscrevam Toquem no meu sininho E vamos lá Hoje eu vou falar, gente De um produto Um produto muito maravilhoso Que me acompanha desde sempre Assim, desde que Ah, desde que eu nasci Porque Vocês sabem, né? Minha vida é um tablet aberto E eu fui escoteira Então já desde essa época Esse produto me acompanha Porque é um produto muito especial E não é Porque A empresa me patrocina, não Porque isso aqui não é a Jabá Primeiro eu vou falar o nome da empresa Porque é um nome muito sugestivo Alguém sabe quem é? É uma das quatro empresas que me patrocino Vitório Nox Ai, muito doido, né, gente? Muito sugestivo esse nome Se vocês adivinharam Coloquem aqui nos comentários E ó Gente Eu nem ia falar nada, não Mas eu vou sortear ingressos VIPs Pra minha peça Porque minha peça vai ser super VIP, gente É assim Não vai dar pra ir todo mundo Nem adianta surtar aqui no canal Que não vai dar, entendeu? Porque é tipo Ah, é um negócio super diferenciado Assim Por causa do Covid Então cada um vai ter O seu Assim A sua bancada Assim É como se fosse Ah Como eu vou dizer É Sabe quando a gente vai num show Que a gente tem um Como que se fala essa palavra? Me fugiu a palavra Enfim Todo mundo vai ser VIP Cada um vai ter o seu lugar VIP São só 30, tá, gente? Mas o Camarote Camarote Camarote! Ai Não é pra interferir na live Você escreve nos comentários Porque aí eu vou sortear, gente Vou sortear ingressos VIPs São só 30, tá, gente? Não dá pra surtar Vamos lá? E aí Alguém já sabe qual é o produto? Tcharam Olha só Gente Esse produto É muito maravilhoso Porque assim Ele é pequeno Aí você fala assim Ah, ele é pequeno Entendeu? E daí? É um produto Que muita gente do exército usa, tá? Uma pessoa, por exemplo Dona de casa Pode ter também Esportistas De várias modalidades Têm esse produto Por exemplo Se você Sofrer um sequestro relâmpago Se você tá perdido No meio do mato Numa ilha Numa bomba libonesa Sei lá eu, né, gente? Enfim, olha Então eu vim pra dar a dica desse produto Muito maravilhoso Bom, é assim Primeiro Ele tem mil e uma utilidades Por quê? Essa lâmina aqui Que é a maior lâmina dele Olha, gente Não é incrível? Ó Pra que que serve? Ela envia sinais de emergência Porque tem um brilho Então se você tá, tipo, perdido na mata Na selva, não sei o quê Você põe isso Virado pro sol E sinais de emergência E outra Essa lâmina maior também Ela corta carnes Então se você faz uma dieta Por uma dieta cetogênica Ou dieta paleolítica Pode pular, já entendemos Ai, gente Na vida era muito engraçada Tchau. 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 Beleza. Beleza. Tchau. Tchau. Tá queimando tudo. Tudo. Pegou fogo em tudo. É. É. Olha. Tava lá. Só um minuto, hein. Só um minutinho aí. Nossa senhora. Corri, viu. Corri. Pegou fogo em tudo. Em tudo. Sobrou nada. Só um minuto. Nossa, eu tô aqui agora. Nesse lugar. Acho que é um abrigo. As pessoas pararam aqui pra respirar um pouco. Que... Foi tudo de repente. Muito rápido. Muito rápido. Começou tudo muito rápido. Não deu. Não deu pra fazer nada. Eu tava lá agora. Ajudando. Retirando as pessoas. Orientando. Mas tudo começou a ruir. Muito fogo. Fogo por todos os lados. Uh. Meu Deus. Que... Que cena. Que cena. Eu, Capitão Robusto. Nossa. Trabalhando. Eu não sei onde ele tá mais. Graças a Deus ele tinha o equipamento. Pegou o mangueirão lá e... Shhhhhh. Aaaaah. Aaaaah. Iniciou o... Esse incêndio terrível. E tem gente ainda que fala que registrou as trombetas do Apocalipse. Filmaram. Eu não vi. Eu não vi. Falaram. Não. Eu não vi. Eu não... Eu não vi. Falaram isso. Que registraram a trombeta do Apocalipse no céu. Ué. Eu não vi. Eu não vi. Não. Eu não vi. Eu não vi as bolas de fogo caindo. Eu não. Eu não vi. Mas falaram. Não. Mas o fogo... Isso eu vi. Fogo por toda parte. Por toda parte, gente. Oi. Ah. Claro. Não. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Vem aqui. Vem cá. Claro. Só um minutinho. Hahahaha. Tô falando que eu sou o herói. Eu sou o herói. Obrigado. 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 Bom. Eu acho que eu vou... Eu vou continuar. Vou seguir. Passa aí. Passa aí. Passa pra frente. Passa pra frente. Acabou esse já, então. Já tá bom. Já entendemos. Vai pra próxima. Já. Vamos ver a proposta de máscara? Proposta de... De máscara? Quando o personagem... Quando o personagem se revela além da máscara. Quando tiver bom, vocês falam. Tem que descompartilhar esse? Pra compartilhar o outro? Não. Já começou. Vocês não tão vendo aí? Não. Tá parado na cena anterior. Você tem que descompartilhar e compartilhar novamente. Ah, tá. Ainda tá na outra... Ainda tá na outra... Tá ainda? Tá. Tá congelado em você. Tá. Tá. Ah, não é esse, né? Esse aqui é o do Debarro. Só um minuto. Quando o personagem... Proposta de figurino a partir de material disponível, né? Não. Esse é o Debarro. Quando o personagem se revela além da máscara. Aqui. Boa, música! Ele tá entrando esse, engraçado. Mas vamos ver esse, então. Essa é a proposta de Luke. Que a ideia inicial era uma foto, mas o Maurício fez uma proposta bem interessante, Caim. É um vídeo. Vamos ver. Não tá saindo a imagem, viu? Só tá vindo o som. Apareceu a imagem? Apareceu. Foi? 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 É um vídeo. Foi? Foi? É um vídeo. É um vídeo. Amém. 3, 2, 1 Ok, ok, ok E o último, então? Ah, eu guardei O último agora é sobre a máscara Olha, ele tá engraçado Ele tá entrando aqui nesse Só um minuto Olha, ele tá engraçado Tá conseguindo aí, Lu? Tô Aí, abriu pra vocês? Abriu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Para além de um mercador Tipo capitalista selvagem Corvino é, antes de tudo Um romântico inveterado Deus, criador Fez da mulher O seu único esplendor Só por ser a parte fraca Deu-lhe o poder de seduzir Este sexo mal Que deve padecer E sofrer E sofrer Pela razão de se julgar Superior Imerso nessa certeza Confessa Corvino Inverso O seu amor pelo sexo oposto Ainda que num momento fugaz A rua em torno Era um frenético alarido Toda de luto Alta Sutil Dor majestosa Uma mulher passou Com sua mão suntuosa Erguendo e sacudindo A barra do vestido Pernas de estátua Era-lhe a imagem Nobre e fina Qual bizarro basbá Que eu lhe bebi Afoito no olhar Céu onde aflora a ventania A doçura que envolve E o prazer que assassina Que luz E a noite após Efêmera beldade Cujos olhos Me fazem viver outra vez Não mais hei de te ver Senão na eternidade Longe daqui Tarde demais Nunca talvez Pois de ti eu já me fui Tu De mim já fugiste Tu Que eu teria amado Oh tu que bem ouviste Contemplemos em paz Essa Tá bom né Essa Caricatura Silvana Silvana você quer que eu Eu posso ir compartilhando as imagens Enquanto você vai falando em cima O que você acha Pode ser Pode ser A gente pode até só Dar uma olhada nos croquis Rapidamente E ver algumas fotos De como ficou As fotos são um processo também Não são São as fotos para divulgação Aqui a gente tem o figurino do Volpone Que ele tem uma camisola Ele é o doente da cena Ele está sempre lá Na sua cama Raramente ele sai da cama dele E aí aqui a gente vai ter várias referências Que é a palheta de cor O animal que representa ele Aqui a gente tem uma imagem da foto do look Que o Daniel propôs Para o seu personagem Ao lado uma referência De figurino Que a gente encontrou Eu consigo abrir mais isso Estou vendo aqui Se eu consigo abrir mais A gente consegue ver Diogo Tá bom E aí Vieram as referências Dos adereços Então assim Quais seriam essas imagens Daí uma referência Para onde a gente vai Produzir né Esses sapatos Essas luvas E depois de feito Esses desenhos É que eu fui atrás Dos tecidos Então a gente já teve Já tenho aqui em cima Do lado direito Tá certo? O direito tá Algumas referências De tecido Que Deixa eu tirar meu vídeo Para aparecer aqui Que Que a gente usou Para esse figurino Aí a gente Aí aqui é um Que só o esboço Eu deixo sempre Para entender melhor Os detalhes do figurino E depois também Quando vai para a costureira Ela também tem essa referência Mais gráfica O figurino do Mosca Tem a referência direta Aquele filme Que a gente gosta muito Que é o DNR Combate Que é esse personagem Com capuz Com capacete E aí a gente E aí a gente usa E aí a gente usa no Mosca Esses óculos Óleos de mosca Que a gente fez Com Vocês vão ver Com um objeto Muito tradicional Das cozinhas brasileiras Voltore Que é o abutre Então esse abutre Ele tem Uma Uma penugem Né? E a proposta Que o Vanderlei Fez do figurino Já veio com uma penugem No pescoço Então a gente manteve Esse jabô Desse personagem Ele usa uma beca Por cima de tudo Também inspirado Nesse hobby Que o Que o Vanderlei Propôs Aqui a gente tem Um face shield Que um artista Desenvolveu Daniel Seda Não sei se a gente Vai ter esse face shield Mas foi uma inspiração Para a gente trabalhar Com isso E um figurino De época Ali que a gente vê Corvino Também É uma palheta De marrons Mais escuros Essa proposta Da máscara dele Ficou Né? Ele ganhou Então a cartola Ele vai usar Esse óculos Em cena E a máscara Que a gente fez De pano Você visualizando Parece um bico Mesmo Ele tem Essa referência Do gavião E essas As referências De época Eu busco Muitas vezes Em livros De moda Antigo E também Em filmes E séries Que são Um bom caminho De pesquisa A gente tem A canina Que é a nossa A referência A cadela Que é a mulher Super sensual É a prostituta Da peça Então ela tem Uma referência A esses vestidos De época Mas ela tem As pernas Uma calça de vinil Aparente E aqui a gente Tem a proposta Que a Helena Fez Do seu personagem E um caminho Que a gente Levou também Para todos os figurinos São esses tecidos Que tem Um desenho Uma estampa Mas não é uma estampa De época antiga Vai ser uma estampa Atual Geométrica Que a gente tem Quase todos os figurinos Essa brincadeira Do tecido Com essa estampa Próximo personagem Corbaccio Que é o nosso corvo Fardal Trouxe uma coisa Muito interessante Desse velho Cheio de panos Ele tem Ele usa a luva Ele tem Um cobertor Em cima dele Então esse personagem Ele ganhou a luva Ele ganhou Um saco De coleta de urina Porque ele é Mais velho De todos Mal sai de casa Ele tem Uma pantufa E essa capa dele É uma referência Ao cobertor Embora não vai ter O cobertor Não vai ser De pano de cobertor Vai ter um desejo Até que fosse O pano de cobertor Mas O Pardal trouxe Bastante Várias referências Que a gente acabou Utilizando A Colomba Que é a mulher Do Corvino Que é Uma sutileza Uma delicadeza É a Glória De Veneza A nossa Blogueira Blogueirinha de Veneza Então ela Tem um desenho De roupa De época Mas ela É cheia De zíper Tem essa gola Que se transforma Num capuz E tem um momento Da cena Que ela tem Sofre uma violência Sexual Então esse figurino Vai se transformar Essa saia Tem uma abertura Em que ela revela Que ela foi Usurpada E depois Ela Isso fica bem evidente Pode mostrar A próxima imagem João Daí são três Três desenhos Fica bem evidente Essa violação Dela E depois Essa violação Se fecha Mas surgem Nesgas vermelhas Também através De zíper Que se abrem Que continuam mostrando Essa violência Que ela sofreu Aqui temos o juiz Então esse objeto Entra Na cena Em cena com ele O Leone É o mais novo Da turma Ele é o filho De um dos velhos Do Corbaccio E que ele tem Esse lado Herói Não herói Então a gente Fez essa brincadeira De ele ter Essa modernidade Ele ter uma calça jeans E o Luciano Trouxe uma proposta De figurino Super Contemporânea Assim De botão Então a gente Traz ele Para o moderno Mas o colete Tem um desenho antigo E tem uma mistura Desses tempos E o comandante A gente vai beber Diretamente No nosso exército Essa referência Da cor De uma roupa De comandante Ele usa um cap Militar Mas vai ter Uma mistura Também Com os Red coats Que são Que era o exército Inglês De 1600 Eu vou compartilhar As fotos Vamos ver as fotos Vai ser um pedacinho Isso também A gente fez as fotos Para Para o material gráfico Mas A gente Eu ainda tenho Desejo de mexer Sempre tenho Desejo de mexer Mais um pouquinho Foi a primeira prova De figurino Também Então Na verdade Tudo vai sofrer Um certo Se eu consigo Girar esse negócio Talvez Visualidade Aqui na lateral Dá para ver Não dá Aqui na lateral Dá Consegue deixar maior Ah, tudo bem Deixa eu ver Estou tentando Se quiser Eu consigo deixar Um pouco maior E pronto Está rolando? Não Não? Maior não Está rolando Aquele pequenininho Do lado Eu abri grande Aqui Não sei por que Que não está rolando Espera um pouco Espera um pouco Deixa eu pensar Compartilhe Compartilhe de novo Já na página Ampliada Então Eu estou tentando Fazer isso Mas Ó Vou clicar Não Não rola nada? O que é que eu tente aqui John? Como é que eu faço? Você tem aí? Tenho Tá bom Ok É só você compartilhar Então Fica um pouco maior Está aparecendo? Não Calma que está indo Tem que apertar Para acompanhar Agora foi Agora foi Aqui a gente tem a colomba Corbate O nosso velho Se tiver uma maquiagem E é interessante Porque a gente só vai ter Os olhos Aparentes Então a maquiagem Nessa região do olho Quem fez a maquiagem Foi a Jéssica Corvino Aqui ele tem um colete Que ele não estava No momento da foto Ele comandante O juiz Leone O mosca Volpone 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 Canina E é questo Então esse é o processo Que a gente ainda está levando E quero ressaltar Como foi importante Essas provocações Que os atores trouxeram Foi a Foi a hora de troca Eu só fui encontrá-los Num ensaio Presencial Quando tudo isso já tinha acontecido O figurino já estava Na costureira Os tecidos já comprados Então foi muito diferente E muito rico Mas a minha sensação É que Eu ainda estou amadurecendo ele Embora a gente vai se tratar daqui a pouco A sensação é que Depois que ficou pronto A prova Que eu falei Putz, ainda não está ajustado Parece que não teve O aprofundamento Comum De outros processos Então pra mim É novidade ainda Pra mim Acho que eu vou ajustando Por um bom tempo Falta ainda um pós-apocalipse Com envelhecimento Um trabalho Em cima deles Que vai surgir Até isso Então finalizo aqui A minha apresentação Ótimo Um trabalho maravilhoso Silvana Estou muito orgulhosa De você Bom É gente Vamos abrir as câmeras Agora é o momento Da gente Ouvir Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Vamos abrir as câmeras Vamos se ver Por favor Abram suas câmeras Vamos nos ver Por favor Quero ver quem é Que está aí E aí Os atores estão Tudo entrando aqui Que eu estou vendo Quem mais está aqui Minervina Fábio Fábio de volta Seja bem-vindo Meu querido Beto Amorim Olha Que prazer Ok Somos nós Então Não sei se vocês Que estão aqui Vocês três Vocês querem perguntar Alguma coisa Falar alguma coisa Nós somos todos Ouvidos A vocês Público Que vieram nos prestigiar Ótimo Tem mais gente Entrando aqui Jô Tá ouvindo Tá ouvindo Tô Tô ouvindo Eu tenho uma reunião Agora eu vou ter que sair Eu só queria parabenizar Porque é um trabalho Incrível Achei Impressionante Esse trabalho Da Silvana Dos figurinos Tudo Aline Maravilhosa Com as ideias Sempre de luz Incríveis Sou fã Só queria parabenizar Vocês Mesmo Maravilhoso Louco pra ver Tô louco pra ver Obrigada Eu vou ter que sair Que eu tenho uma reunião Agora Mas eu volto Pra palestra Depois Tá bom? Perfeito Obrigada Muito obrigada Beto Minervina Querem falar Alguma coisa? Eu vim só pra assistir Mesmo Fiquei encantada Muita curiosidade Tanto parabéns Eu queria só Comentar rapidamente Eu tava bem curioso Por isso mesmo Como vocês tocaram Esse processo Durante tudo isso Fiquei Foi bem estimulante Ver o caminho Que vocês tomaram E da curiosidade De ver o O resultado Essa Esse teatro Esse anexo Do teatro E o espaço Que vocês vão usar Fiquei curioso O trabalho do Júlio Já acompanhou um tempo Também De vocês todos Enfim Me deu curiosidade Pra ver E achei o caminho Bem Bem legal E bem Trabalhando como possível Com responsabilidade Com criatividade Eu acho Aposto É isso aí Nós estamos Nós estamos Bem ansiosos Porque essa semana Entra a montagem De toda essa estrutura E agora nós vamos Ter um terceiro momento Que é esse momento Dos ajustes técnicos Com microfone Máscara E o som E o som mesmo No espaço E a luz Então a gente vai E as próprias cabines Do público Nós vamos também Fazer alguns ensaios Abertos Pra fazer o teste De público Então Então pra nós São muitas questões Fora que os atores Ainda estão em processo Eles ainda não estão Integramente satisfeitos Com a cena deles Então Eu tenho que voltar Pra eles Em algum momento Então nós estamos Realmente na expectativa Que esses ajustes técnicos Durem poucos dias Pra que a gente Possa voltar Pra própria cena E façam Os ajustes finais Pra todo mundo Ficar feliz Com o resultado Do seu trabalho E a gente poder Receber o público Da melhor forma possível Acho que é isso Que está acontecendo agora Tem José Tonese aqui Tem outra pessoa aqui E você José? Boa tarde Eu agradeço muito A possibilidade De estar vendo Acompanhando vocês também Viu? E O Cacau O Joca Pessoas que eu conheço Já artistas aí Queridos E Uma pergunta Só com relação Aos desenhos As máscaras Aí muito Muito bonito O figurino também Muito significativo E a questão Do corvino A figura Imediatamente Traz a ideia Do animal Do corvo Coisa assim Por que Parece que não está Muito Não seria o corvo Da onde vem isso O que que Como é que foi isso Porque vocês Discutiram sobre máscara Da última vez Que eu vi também E associaram Personagens A animais Uma coisa muito bacana Muito boa Não é? E aí fica Essa questão A questão do corvo Não é? Como é que é isso Para vocês? Como é que foi isso Para você, diretora? Na verdade É assim Os bichos Eles foram Predeterminados Pelo próprio Ben Johnson Isso criou Até uma polêmica Essa semana Porque o corvino O nome corvino Ele já remete Ao corvo No entanto Ele está como O gavião E o corbate O que é o mais velho É que é o corvo E tem o leone Que é o corvinho E ainda nós temos O abutre Porque na verdade São aves de rapinas É a raposa velha Que é o volpone Com seu Seu dileto parasita Que é o mosca Que está em todos os lugares Que apronta Todas as peripécias E aí nós temos As três aves de rapina O leone Apesar de ser corvinho Ele também está Associado à figura do leão Porque ele é jovem Então ele tem Uma certa virilidade excessiva Que dialoga um pouco Com esse grande felino E a gente ainda tem As figuras femininas A canina Que remete à cadela Que é a prostituta Que é uma mulher madura Uma mulher que conhece O seu métier E em paralelo E em contraposição A pombinha Que é uma jovem religiosa Oprimida Pelas figuras masculinas E ainda temos O juiz Que aí sim Foi uma livre Associação nossa Ao morcego E o inspetor Que está associado Aos lagartes E essas máscaras Essas máscaras O processo das máscaras Foi um processo longo Que passou por uma questão Primeiro de proteção E aí nesse sentido Um certo respeito A individualidade De cada ator Do nível de receios E medos Que ele tem Ou uma questão de saúde Por exemplo A gente tem um ator Que é diabético Então ele vai usar Máscara e face shield O máximo de proteção possível Nós temos alguns atores Que querem usar Os dois As duas proteções E tem outros Que estão mais Disponíveis A usar uma máscara Sem proteção E tem também Até uma outra coisa Que é o próprio personagem Como é que Se a gente projetasse Esse personagem Para o contemporâneo Ele usaria a máscara Ele usaria a face shield Sabe Também tem um pouco Esse lugar Da gente também Sugerir ao ator O que a gente acha Que combina mais Com a personagem Né Mas Agora Depois de Algumas semanas Trabalhando presencialmente A nossa autoconfiança Aumentou bastante Não que os nossos cuidados Tenham se modificado Mas A gente Por exemplo Se permitiu A usar máscaras Diferentes Coloridas Né Coisa que Antes a gente estava Muito fixado Em uma máscara Mais grossa E tal E agora A gente está conseguindo Achar um caminho Do meio Que na verdade Acho que a nossa Grande conquista Nesse projeto É esse lugar Desse caminho Do meio Que ele é Ele é protocolar Ele é De proteção Ele leva em conta Todas as medidas De segurança E de higiene Que estão Pré-determinadas Né E a gente vai Conversando Diariamente E ajustando Conforme o tempo Vai passando Conforme as nossas necessidades Conforme também O que a cena Está solicitando Então tem uma coisa Muito que assim Já não é mais a teoria É a prática Que está nos guiando E está nos determinando As nossas ações Então nesse sentido Acho que a nossa Grande conquista É essa É entender O universo Do teatro Com covid Com proteção Presencial E como é Que a gente administra Todas essas informações E ao mesmo tempo Como é Que a gente Recombina as coisas Conforme o passar O correr dos dias Acho que é isso Temos aqui também O Cristiano Almeida Vai falar alguma coisa Cristiano? Olá Primeiro Boa tarde a todos Eu sou Primeiro um curioso Eu sou professor Por profissão Sou professor Mas eu sou fascinado Pela Pela arte do teatro E para mim É um privilégio Estou assistindo vocês aqui Em momentos de pandemia Estou administrando aqui Porque eu também Estou com uma filha Que está me pedindo Para que eu possa brincar Enfim E basicamente Estou muito impactado Com o quanto A sutileza dos detalhes O quanto de detalhe Muitas vezes está presente Está aqui a minha filha Acompanhando também Essa sutileza de detalhes A riqueza de detalhes Que muitas vezes Por um telespectador Por um espectador Passa realmente desapercebido Eu estou muito impactado Desde o início Quando apareceu A explicação Sobre a questão Da disposição física De como a peça Vai ser mostrada Ensenada Enfim Aprendendo bastante Com vocês aí Basicamente é isso Obrigada Obrigada Cristiano Obrigada Beto Pelas suas palavras Obrigada também José Tonese Joe Oi Posso falar? Por favor Cacá Eu queria falar Primeiro para o Cristiano Oi Cristiano Que no teatro Numa produção de teatro Ou de cinema Enfim Tudo que tem esse caráter Mais audiovisual Em movimento Os detalhes Eles passam Desapercebidos Talvez aos olhos Mas eles são sentidos Porque Por exemplo Num figurino Um relevo Ou um certo tipo De costura Ou um brilho Da iluminação É claro que Isoladamente Isso é desapercebido Mas no grupo Tanto que assim Tem coisas que você gosta Mais de apreciar E coisas que você gosta Menos E esse resultado Final Ele é constituído De detalhes São opções Que se juntam E que dão Um resultado Que pode ser maravilhoso Então não é Tão desapercebido Assim A gente tem que cuidar Dessas coisas Para chegar Num bom resultado No final Eu queria falar Jojo Que o Tonese Que não conhece Com um colega Um diretor Um grande Professor de teatro Ele me procurou Mais cedo E ele perguntou Justamente Sobre a disponibilização Desses nossos bate-papos E dos debates E tudo mais Para voltar nisso Como fonte De referência De pesquisa E tudo mais É assim Olha Nós estamos organizando Eu acredito Que até o começo Da semana que vem Vai estar tudo No Youtube Da Bendita Trupe Nós estamos organizando Esse canal E vamos disponibilizar Todos os nossos Eventos paralelos Lá para o público Tá Então depois Assim A partir da semana que vem Tonese Dá uma procurada Da Bendita Trupe No Youtube Tá Que aí você vai Achar as coisas lá Também Curtam o nosso canal O nosso canal As nossas redes sociais O Insta E o Facebook Que lá a gente vai Disponibilizando Todas as nossas Informações também Né Nós estamos Comemorando 20 anos De existência E estamos Postando Toda a nossa história O que é bem bacana Dar uma revisionada Nas coisas Que a gente já fez E estamos Também Atualizando As nossas redes Inclusive O Youtube Nós vamos começar Colocando todos os nossos Eventos paralelos Do protocolo Volpone Mas logo na sequência A gente vai começar A disponibilizar Os nossos antigos Espetáculos É que tá tudo em processo Porque tem muita coisa Andando ao mesmo tempo A gente não tá conseguindo Administrar tudo Mas até o final do ano Nós vamos estar Assim super Up to date Tinha que dizer Também que o José Tonese Ele não é só Ao professor universitário Ele também Foi um dos maiores Atores cômicos Que a gente já teve Aqui no estado De São Paulo Tem imagem dele Imagem do teatro paulista Tem uma foto dele Assim ó De página inteira Fazendo A peça do Belmiro Braga Na roça Legal Eu tenho todos os prêmios Com isso aí Legal Estamos sendo Prestigiado Por estrelas José Zé Você tá dando aula Em outro estado Agora né Sim Eu tô na Universidade Federal Da Paraíba Em João Pessoa Ai que delícia Falei Esses dias agora Com a Renata Dois E que a Joana Dirigiu Na Unicamp Também Um espetáculo De formatura Isso Ai o Cabralha da Peste Uma adaptação Do estado De sítio Do Caminho Parabenizo vocês Gente 20 anos de trabalho Não é pouco E nós estamos Num momento aí Realmente de afirmação De quem trabalha De quem faz Parabéns Jô Tamo junto Muito obrigada Olha gente É o seguinte A gente vai ter que fechar Porque às 17 horas A gente entra no debate Cacá Você tem como compartilhar Esse link do debate Aí pra eles? Me dá um segundo Vai falando Só coloca aí Antes da gente fechar a sala E eu queria também Dizer pra vocês Que Se tudo der certo Se semana que vem O prefeito Bateu o martelo Com a fase verde Nós estamos estreando No dia 16 No teatro Arthur Azevedo Tá certo? A gente ainda está entendendo Esse negócio Dos ingressos Por que plataforma A gente vai vender Mas vão ser só 20 ingressos Ao longo de 20 sessões Então caso vocês tenham Algum interesse De realmente aparecer por lá Tentem contactar Algum de nós Pra gente tentar ajudar De alguma forma Vocês adquirirem Um ingresso Tá? E Hoje Esse debate de hoje Chama-se É o quinto e último Debate do nosso ciclo De bate-papos Sobre a relação Entre teatro, cultura E pandemia E hoje Vai ser o Célio Turino Que é um dos fundadores Dos pontos Que é um dos criadores Do ponto de cultura E também Um dos idealizadores Da lei Aldir Blanc A lei emergencial Aldir Blanc E a Gabriela Carneiro da Cunha Que é parceira Da Eliane Brum Nesse projeto Futurice E nós vamos falar Sobre o bem viver Sonhos e utopias A pandemia Como oportunidade De imaginar novos mundos O bem viver É um conceito Desenvolvido Pelo Alberto Acosta Que é uma ativista Do Equador Que fala sobre Novos modos de vida Mais centrados Na figura humana Na convergência Com a natureza E menos Direcionado Único e exclusivamente Para a multiplicação Das moedas Certo? E aí Só para terminar Nós também Vamos dar A nossa última Ação formativa Que deve começar Na segunda Ou terceira semana Acho que a segunda Semana de novembro Que vai ser Uma oficina Na Oswald de Andrade Que tem a ver Exatamente com Essa questão Da projeção Para o futuro Então Chama-se Resiliência Criativa Novas formas De reexistência Uma oportunidade De imaginar Novos mundos E vai ser Uma oficina Que vai ser Ministrada Pela direção Luz Cenografia E figurinos Focado Para profissionais Dessas áreas Para que eles Dêem seu depoimento De o que Que eles Gostariam O que que eles Prospectam Para o futuro No sentido De um Um futuro melhor Para todos nós Projeções De utopias De sonhos E de uma perspectiva De viver melhor Então gente É isso Agradeço muito A presença De todos vocês E passou o link Aí Cacá? Sim O Gat passou Tá disponível Então se vocês quiserem Pegar aí o link Do debate Para poder se inscrever É logo já já Às 17 horas Nós precisamos Ir no banheiro Tomar um café Para engrenar de novo Tá bom gente? O Marcelo Andrade Tá aí Manda um beijo Para ele também Cadê? Que eu não tô vendo Tá aí Tá ali escondido Ali fixo São 21 pessoas aqui Ele não tá no meu visor É por isso que eu não citei O nome dele gente Não é que ele não apareceu Ele não tá no meu visor Não tem nem o nome dele aqui Cadê? Ah olha ele aí Marcelo Andrade Que prazer Quer falar alguma coisa Rapidinho? Ou é agora? Você tá sem áudio Queria dizer só pra Gostei bastante Da explanação de vocês As imagens Eu acho que isso Faz falta Nas lives Nas conversas Que a gente tem Pra que eu Espectador Tenha um pouco mais De subsídio Pra poder entender As ideias Então isso é muito legal É bem bacana Força aí Na resistência Muita merda E vai dar Tudo certo É isso aí É isso aí Gratidão minha gente Muito obrigada E até já A gente se vê de novo Valeu Beijo Valeu Joana Valeu 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 Joana Muito bom Obrigada 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 Obrigada